A inteligência artificial começa a ser utilizada na medicina veterinária. Na Coreia do Sul, um golden doodle de 5 anos chamado Mose começou a andar de forma estranha e o tutor levou ao veterinário. O diagnóstico foi feito por inteligência artificial e não por um humano. O país asiático é líder global na produção de semicondutores e já adotou rapidamente os novos usos da tecnologia. Um desses dispositivos, o Excalibur, ajuda os veterinários a detectar anormalidades nos raios-x em segundos, tornando os diagnósticos mais rápidos e fáceis de explicar. Antes do Excalibur, os hospitais sem radiologistas analisavam os raios-x e tentavam resolver questões como o que podia estar errado com o animal. Mas agora que a inteligência artificial foi introduzida, o serviço procura por áreas doentes e suspeitas. Os veterinários analisam e resolvem questões de múltipla escolha, como esse pode ter um problema nesta determinada área. Fazer diagnósticos baseado em raios-x se tornou mais eficiente. A leitura dos exames de Mose revelou uma luxação no joelho. Não era uma emergência, mas exigia cuidados para evitar a cirurgia. De acordo com a criadora do software, a empresa sul-coreana SK Telecom, o Excalibur, tem uma taxa de detecção de doenças de até 86%. Muitos veterinários acreditam que a tecnologia transformou a capacidade de diagnóstico. Cães com doenças cardíacas, por exemplo, tendem a ter corações dilatados. Usamos um método chamado VHS, que costumava exigir a medição manual, uma por uma. Mas agora, a inteligência artificial pode mostrar o resultado em 15 segundos. Então é muito mais conveniente. O serviço já está disponível nos Estados Unidos, Austrália e em alguns países do sudoeste asiático. Era muito difícil para os donos de animais de estimação entenderem. Mas agora que o médico mostra os resultados da análise de raios-x, usando inteligência artificial, é intuitivo e muito fácil de entender. Empresas sul-coreanas trabalham em maneiras de integrar a tecnologia aos cuidados com animais de estimação, como banheiros inteligentes para detectar doenças urinárias ou colheiras inteligentes, que monitoram a frequência cardíaca e a temperatura corporal. O governo oferece benefícios fiscais e incentivos para apoiar empresas de alimentação animal e serviços veterinários.